A partir desta quarta-feira passa a valer em todo o Brasil a lei anti-fumo que proíbe o consumo de cigarros e outros produtos que contenham tabaco em locais públicos fechados. Qualquer publicidade que incentive o uso do fumo também está proibida. Aprovada em 2011 no Congresso Nacional, a lei aguardava regulamentação para começar a valer. Em junho deste ano ela foi regulamentada e deu um prazo de seis meses para que comerciantes e fabricantes se adaptassem. Alguns locais já seguem a nova legislação. Nesta lanchonete em Brasília, nada de propaganda. O cartaz indica apenas os malefícios causados pelo tabaco. É que a publicidade que induz ao consumo de tabaco e o consumo de cigarros em ambientes públicos fechados, como bares, shoppings, boates e restaurantes, estão proibidos. Fumar agora é permitido somente em locais abertos. Pela nova lei, caso algum cliente seja flagrado fumando em local fechado, cabe ao gerente ou ao dono do estabelecimento advertir o frequentador. Se ele insistir em fumar, o comerciante será multado. E caso isso aconteça por diversas vezes, o local pode perder a licença de funcionamento. Essa lei que saiu em 2011, ela veio aperfeiçoar a nova de 96, veio atualizar, podemos dizer assim. E esse decreto que foi editado no meio do ano, agora está entrando em vigor, ele se limita a regulamentar a lei de 2011, tornando fora de questionamento certos debates que até então estavam pendentes. Então, esse decreto veio para, por exemplo, dizer que o fato de existir uma parede, ou seja, um obstáculo à propagação da fumaça, a fumaça poderia ir embora para o ar, então o fato de existir essa parede, existir um todo, já significa um local fechado. De certa forma, podemos dizer assim. Então, resumindo, acabou aquele debate sobre se fumar na área de varanda podia, na área interna não podia. Então, o que diz a legislação? Desde que a fumaça fique restrita no local, ali é considerado fechado e nesse local é proibido. É aí que está a grande polêmica causada pela lei antifumo. Para o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes do Distrito Federal, a lei deveria punir quem descumprisse a legislação e não o dono da loja. Infelizmente, eles entenderam que o empresário deverá ser o responsável, caso o cliente tenha a iniciativa e o comportamento de descumprir uma lei. Ora, estão nos dando, na verdade, uma prerrogativa de proibir de tomar do cliente o cigarro dele, sem que a gente seja polícia. O que nós entendemos é que o estabelecimento devidamente sinalizado, a multa deveria ser para quem está descumprindo a sinalização. Esse alguém que é pego fumando, ele é convidado a se retirar do local. E aí, na nossa visão, é um pecado, porque esse aí pode causar um transtorno para o proprietário do estabelecimento, para os responsáveis do estabelecimento, muito grande, que vai de uma multa de valor até simbólico, mas até chegar em valores que podem praticamente fechar a maioria dos estabelecimentos. Então, nós temos aí a pessoa que, causando o dano, a pessoa causadora do dano, é praticamente sem sanção. Nas ruas, a nova lei agradou a população. Até mesmo o seu José, que é fumante, aprovou a proibição de fumar em local fechado. Fumar tem que ser, no máximo, um ambiente ventilado, né? Isso aí não sou contra, não. Sou a favor mesmo. Para mim, é uma lei positiva. É um incentivo também para que as pessoas se conscientizem mais pela sua saúde, das outras pessoas também. A gente não é obrigado a ficar fumando por tabela. A gente não é obrigado a ficar fumando por tabela.